E olha só, o jornalismo do SBT se uniu a mais de 20 veículos de comunicação para combater notícias falsas durante as eleições. O projeto Comprova vai fazer a checagem do que circula nas redes sociais, em sites e também aplicativos de mensagens até o fim da disputa eleitoral deste ano. Jornalistas de 24 empresas trabalhando juntos contra a desinformação. O projeto Comprova vai monitorar o compartilhamento de informações falsas e nocivas nas eleições presidenciais deste ano. O SBT é uma das empresas que participam da iniciativa. Também conhecidas como fake news, ou seja, notícias falsas, essas mentiras são divulgadas para confundir os eleitores. O grupo vai trabalhar em parceria para evitar que as desinformações tenham impacto no processo eleitoral. A gente vai verificar quando os boatos viralizam, né? E também a colaboração no sentido de checar a veracidade dessas informações. O Comprova é apoiado pelo projeto First Draft, criado pela jornalista especialista em desinformação, Claire Wardle. Ela coordenou iniciativas semelhantes nas eleições do Reino Unido e da França. Através de um sistema de checagens cruzadas, o grupo desmentiu o boato que circulou na internet de que Emmanuel Macron usou o ponto eletrônico num debate. Claire diz que os desafios no Brasil vão ser ainda maiores. Como você monitora informações nesse país tão grande? É também um país muito polarizado. As pessoas realmente estão divididas em um grande número de discussões culturais e sociais. E tudo fica mais difícil. Uma das maiores dificuldades aqui no país são os aplicativos fechados de conversa. 125 milhões de brasileiros usam WhatsApp e muita desinformação acaba circulando. Por isso, o Projeto Comprova vai ter um canal para receber dúvidas de eleitores e responderá com desmentidos também pelo aplicativo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, assinou uma parceria com o Google e o Facebook e as associações de empresas de comunicação para combater as notícias falsas. É importantíssimo para que essas organizações que fazem jornalismo sério, profissional e de qualidade, elas possam trazer informações de qualidade para as pessoas, para que elas possam tomar decisões informadas durante o processo eleitoral. Vem junto com outras iniciativas que a gente tem conduzido no Brasil e no mundo inteiro para o combate à desinformação dentro da plataforma.